Quem, 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 quem será? Fala aí, Batistão! Facundo Lavandeira! Atacante do esporte, ó! Marcou o gol da vitória do Leão sobre a Chapecoense. O atacante que é uruguaio, entrou no segundo tempo. É irmão do Facundo Batista, não? É, acho que não, né? Porque aí ele seria Facundo Batista também, né? Mas esse não é o Facundo que jogou na ponte, não, né? Então, aquele lá que era o Batista, né? Era uruguaio, eu não tenho certeza. Era uruguaio, canhoto, e era muito jovem, hein? Não sei não, hein? Será que ele mudou o nome? Às vezes ele tirou o Batista e colocou o Lavandeira. Depois que ele jogou em Campinas, ele falou, a Batista lá não dá muito certo. E se der tempo, dá uma olhada aí, Vinícius. Eu acho que é o mesmo jogador. Olha a ficha dele aí, vê se ele jogou na ponte. É, porque tá no Brasil, Facundo. Não é o mesmo, não. E o Facundo era canhoto, mas veio muito jovem pra ponte, né? Mas era uruguaio, hein? É, não é. Já... Ele era do Defensor, né? Defensor. Defensor? Não, mas não, mas tem que pegar a ficha toda pra ver se... Defensor e... Defensa e Justiça. Não. Tem que saber se... O sobrenome desse aí é Castro. Então, então já tá confirmado aqui, né? Pelo Vinícius Abarca. Então... Que comanda aqui o nosso programa, tá me passando via ponto eletrônico. Esse Facundo, é só uma coincidência de nome. Legal. É outro Facundo. Legal, legal. Era canhoto também, então foi legal esclarecer. Legal, legal. Legal. Gol importante pro esporte, né? Obrigado, Vinícius. Quinto colocado o esporte. Quinto colocado. Olha a ilha do Retiro, hein? Nossa.